Segundo Albert Einstein, o tempo é relativo, adaptável e simultâneo. O que eu entendi com isso? Nada. Só sei que o tempo tá passando. Busão lotado e muito trabalho. As empresas pedem experiência, mas como ter experiência se ninguém dá oportunidade? Depois de entregar muito currículo, percebi que pra conseguir um emprego é preciso ter um padrinho dentro da empresa. Eu passei boa parte da minha vida escondido. Jogando Dota, CS, Tribal Wars e trabalhando. Será que a vida se resume isso? Indignado com a situação, então resolvi pôr a mão na massa e fui fazer o que eu sabia. Sou formado em fisioterapia e comecei a alongar. Criei o along-se já, alonguei bastante pessoas no parque. Foi partindo daí que consegui pacientes particulares. E hoje sou autônomo. Materiais de trabalho. Aflorei meu roots interior e agora estou determinado a encontrar o vale perdido. Junto com a Gessauro. A Gessauro é um exemplo. Depois de ser escravizada por muito tempo, ela juntou forças e conseguiu se libertar. Depois de trabalhar em um restaurante mexicano e aprender a fazer os tacos e os burritos, partiu para a feira e hoje ela é autônoma, livre, além de ser uma gatinha. Eu acredito em você. Eu também. Qualidade. Qualidade. Tu hablas espanhol? Sim. Quero um taqueto e um burrito. Tem aí? Tem, sim, senhor. Vou fazer agora. Então tá bom. A moda da casa? Põe de tudo. Eu quero tudo, hein? Tudo que eu tenho direito. Quero essas coisas aí. Esse trem verde aqui. Aquilo ali e aquele outro. Você quer bastante pimenta? Não, esse não. Esse aí que é um escapamento. Isso é muito bom. Enquanto a Gessauro faturava, eu degustava. O segredo agora é outro. Seja mais presente na sua vida. Sempre fui muito tímido e nunca ganhei nada com isso. Desgrava. 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 Deve ser que caiu. Nem sempre são todos. Bora gatinho, bota aqui, vai, olha aí que a missão é boa, é muito grande. Abrir a mente, florescer as ideias, call of time. Tudo que você precisa está a seu alcance. Simplifica a vida, cara. Trabalhando. A paz de um parque, serenidade. De outro, o caso de Goiânia, trânsito, muvuca, estresse. Viagem roots, não vejo a hora. O que foi Gessauro? Você está tão pensativa. Está pensando em mudar. Então se joga. Coragem e determinação. O que foi Gessauro? O que foi Gessauro? O que foi Gessauro? O que foi Gessauro? fui controlado, medroso e até subestimado mas agora, como não sou pouca bosta decidi dar um basta nisso depois de muito trabalho conseguimos invocar o não chavoso uma máquina lendária criada pelos deuses indestrutível seu efeito especial é ir até a lua com o tanque cheio e sobe até em coqueiro off-road Música Se você for esperar para ter estabilidade financeira, você não vai viajar nunca. É igual tentar nadar aqui na Folha, não sai do lugar. O destino não é importante, o que importa é o trajeto, já dizia o senhor Goten. Influenciado por esse Paladino Roots. O cara viaja com pouco dinheiro e ainda tira a maior onda. Autônomo. Até que eu caí no canal do Eliezer de Mignac. Ele é tipo um Jesus moderno, contemporâneo. O cara fala coisas sinistras. Ele é melhor que coach. Ele põe na sua mente, cara. A vida é um jogo cheio de fases. Com muitos chefões, muitos obstáculos, muitas fases. Mas o importante não é zerar o jogo, mas descobrir as fases secretas. Vida sem graça e sem sentido. Acorda, estuda, trabalha, repete. Acorda, estuda, trabalha, repete. E nessa rotina de merda, eu não ficava mais rico e muito menos mais próximo de vencer na vida. Mas o que é vencer na vida? Você pode ser livre e comer esse macaco. Às vezes eu preciso pedir demissão. Eu preciso pedir demissão. Poder. 60.